A seguir, você acompanha os argumentos de quem se posiciona contra as manifestações de rua que pedem o impeachment da presidente Dilma. Para alguns, a ação que sai às ruas é partidária e golpista, assim como seria também a atuação do juiz Sérgio Mouro na Operação Lava Jato. Será? Veja e tire as suas próprias conclusões. Nós temos uma oposição que quer tirar o governo de qualquer maneira, uma oposição que perdeu os escrúpulos. Se ela foi democrata um dia, ela perdeu esses escrúpulos. Ela quer tirar de qualquer jeito. Essa é ridícula. Inclusive, a nova, a recém-chegada ao clube do golpe, que é a Marina Silva, ela dá uma entrevista falando, olha, eu prefiro o afastamento pelo TSE. É uma senhora que foi às compras e prefere o sapato verde em vez da blusa amarela? Não. Ninguém prefere. Você acha que tem um crime? Você tem que acusar o crime. Você não tem que preferir. Então, estamos falando disso. Ou seja, é uma tentativa de qualquer maneira. É que isso está sendo feito com uma forma de linchamento midiático, jurídico, corporativo. Entendo que não dá muita importância a quem prova ou se não tem. Não respeita o direito de defesa. Bota na imprensa antes de qualquer investigação séria e antes de haver qualquer pronunciamento da justiça, fazendo com que o sujeito já esteja condenado. E a imagem dele seriamente afetada, independente de qualquer coisa. O Sérgio Moro, quando ele estudou a operação Mãos Limpas, ele colocou como ponto central o controle da informação, o vazamento despudorado da informação para criar o chamado efeito manada, criar indignação. E a partir disso você conseguir, com essa parceria com a mídia e com a indignação, você conseguir romper com os sistemas de impunidade que vigoram em geral no judiciário. Eles fizeram isso aqui e gostaram do jogo e passou a ganhar uma feição partidária, nitidamente partidária, do Polícia Federal, do grupo da Lava Jato, efetivamente. É um pouco o negócio de perdi, vou ganhar no tapetão, como no futebol. Essa é a conduta, mas é uma conduta muito típica do sucessor da UDN, que é o PSDB. Eu tenho um horror desse partido tão grande que eu cheguei a votar em gente muito ordinária para não votar no PSDB. Tenho um horror dessa gente. Para mim é o UDN Rediviva, com todos os defeitos do UDN. Eu não quero dizer que não haja por parte de muita gente boa fé, boa intenção. Claro que há. O mundo não é preto e branco. Tem gente boa e ruim de todo lado. Mas, infelizmente, eu acho que ele representa o que há de pior no Brasil, viu? Eu não acredito que vai haver impeachment para Dilma. A seguir, veja o que pensa quem está indo às ruas há mais de um ano para pedir o Fora Dilma e o Fora PT. É essa multidão que dá todo o respaldo popular à prisão e à condenação dos políticos e empresários flagrados na Lava Jato e em outras operações da Justiça e da Polícia Federal. Assista! Quem tinha alguma dúvida que as manifestações desse 13 de março trariam as pessoas às ruas, acabou essa dúvida. As pessoas estão pedindo o Fora Dilma, Fora PT, as investigações sobre o ex-presidente Lula e apoiando de forma ferrenha, de forma ostensiva, as investigações da Lava Jato e a ação do juiz Sérgio Moro. O dia, especificamente, é uma esperança para um novo tempo da democracia. A gente viveu anos de governo petista que não só roubou os cofres públicos, mas roubou valores essenciais para a democracia, como respeito às instituições, respeito à tripartição do poder e hoje a gente tem esperança de que isso mude. Com a delação do senador Desílio de Amaral, que deixou muito claro que tanto a presidente Dilma Alcef quanto o ex-presidente Lula interferiram na Operação Lava Jato para livrar réus presos na operação, para fazer com que eles fossem soltos. Ao mesmo tempo, a condição coercitiva do ex-presidente Lula, que mostrou que ele não está acima da lei, como esteve durante muito tempo, como ele acreditou. Então, tem esse momento de quebra dessa época de impunidade, dessa época de corrupção como método de governo, que a gente vem combatendo há muito tempo e que hoje alcança o seu capítulo principal. O que a gente está vivendo, felizmente, agora, nesses últimos momentos, é as instituições sendo reforçadas, o povo vindo para as ruas, esse dia 13 promete ser a maior manifestação que a gente já teve nos últimos anos, mas o que a gente viu no governo federal, infelizmente, foi o destroçamento de todas as nossas instituições, o verdadeiro atentado à República e à democracia. A expectativa é que, depois da manifestação de hoje, o processo de impeachment corra com mais velocidade na Câmara dos Deputados. A gente pretende utilizar essa legitimidade das ruas para pressionar os políticos diretamente no Congresso Nacional na semana que vem e levar a falta à frente. Como eu já costumo dizer, eu venho da periferia e todas as pessoas com quem eu convivo estão indo para as ruas hoje, estão se manifestando. Na Bahia, lá, a terra dos meus parentes, alguns ainda moram lá até hoje, todos estão indo para as ruas também. Então, assim, no Brasil inteiro tem gente indo para as ruas. Normalmente histórico, né? Tenho encontrado muitos jovens pela rua. E como hoje você tem a facilidade de guardar, não apenas na memória, mas numa fotografia, numa filmagem, o que está ocorrendo, o que está se passando, que façam isso. Porque daqui a algum tempo, quem disso participou vai dizer que fez algo pelo Brasil. Não tem dúvida de que, para o Brasil, nós estamos aí numa contagem regressiva para decretar o impeachment da Dilma, o que é muito importante para retomarmos um processo de crescimento, de desenvolvimento, um novo rumo, um novo governo. É um momento, sobretudo, de surgir um novo futuro, das ruínas deste desgoverno que aí está, aqui nas ruas. Nós estamos construindo, na unidade e na mobilização, um novo futuro. Dentro dos próximos 90, 100 dias, nós vamos ter o fim deste desgoverno e um novo governo. Eu acho que é o momento da reta final, da convergência da sociedade brasileira, num sentimento que iniciou exatamente há um ano atrás. E que hoje mostrou que aquilo que nós dizíamos está acontecendo, o cidadão está sentindo a realidade, o desemprego, a inflação, o desgoverno, os escândalos sucessivos. E hoje chegou o fim. É realmente o basta que a população brasileira dá a um governo que realmente não teve credibilidade e só levou o Brasil para o abismo e que nós temos que recuperá-lo rapidamente. O impeachment é um processo que vai tramitar no máximo em 60 dias dentro da Câmara dos Deputados e aí o Senado Federal se ocupará de realmente retirar a Presidente da República. Bom, o momento de uma cidadania participativa, as pessoas tomando na mão os rumos do país e eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil muda. Hoje é o dia que não vai acabar e vai começar uma nova era no Brasil. A crise política, como poucas vezes vimos acontecer, e agora estamos com o povo nas ruas. E este recado, os congressistas têm que entender. Nós devemos instalar o mais rápido possível a comissão processante para o impeachment da Presidente Dilma Rousseff. O Brasil tem pressa. Aqueles deputados e senadores que, porventura, ainda estavam em dúvida, estão vendo hoje essa mega manifestação no Brasil inteiro, que superou todas as expectativas. Portanto, resta agora aos representantes desse povo que está na rua fazer o seu dever de casa. O que vai acontecer com os movimentos de rua de hoje é que os integrantes do PMDB, do PP, do PSB, do PDT, do PR, dos partidos da base que têm expressão, vão ficar sensibilizados pelo sentimento que a rua está exarando. E vão tomar posição para que aquilo que eu digo, o número mágico 342, aconteça. Para que um relatório seja favorável ou contrário ao impeachment, seja aprovado ou rejeitado, e o impeachment aconteça. Então, as normas, os embargos, são importantes? São importantes. Mas o importante é que você tenha 342 votos a favor da tese do impeachment. Porque importa se o relatório é favorável ou contrário. Você tem que ter voto para dizer sim ou dizer não, mas aprovar a tese do impeachment. Mas o PMDB já começou o desembarque ontem na convenção. A convenção foi a mais forte antigoverno da minha história em Brasília. Nenhum governista teve coragem de defender o governo. Nós demos 30 dias, uma moção foi aprovada, que em 30 dias o diretor nacional será chamado para desembarcar ou não. O desembarque já começou. E também votamos uma moção de que, a partir de ontem, ninguém, ninguém pode ser nomeado ministro sob pena de desfilhação. A comitiva de deputados saiu de um hotel na região da Paulista, o Maxu de Plaza, e está se encaminhando aqui ao máximo. Tem deputados do DEM, do PPS, do PMDB, uma série de partidos. E o que ficou marcado agora nessa conversa foi que o PMDB já desembarcou do governo, na verdade. E o aviso prévio de 30 dias foi dado na convenção do PMDB, na verdade, e é mais um prazo para ouvir os protestos das ruas e convencer os ministros do PMDB. E alguma ainda resistência que havia do senador Renan Calheiros e do Eunício, é para convencer que a maioria do PMDB, na verdade, já pede o desembarque do governo Dilma. O governo quer que é preciso virar a página e rápido, né? Salvar o emprego, retomar o crescimento. Que momento é esse, senador? É um momento único, é o Brasil encontrando o seu caminho. É um momento ímpar, de indignação absoluta para um governo corrupto, incompetente e mentiroso. A nação está soltando a sua voz de indignação, estou muito feliz. É um momento onde a sociedade se manifesta para acabar com o governo do PT, que acabou com o Brasil. Espero que as manifestações resultem no impedimento da presidente Dilma Rousseff, que a gente faça um novo governo de coalizão para o Brasil, para recuperar e devolver o país aos brasileiros. Fora a Dilma! O Dien queria ver eles mortos. Nós devemos ter a serenidade para divulgar, para avaliar todas as alternativas. E, nessa semana, o Congresso inicia o processo de discussão do impeachment. Vamos aguardar com serenidade, mas com coragem, para que, pela mão dos brasileiros, nas ruas de todo o país, o Brasil construa um novo destino. É um momento histórico para acabar com essa roubadeira, essa corrupção, essa incompetência. Esse é o Brasil, é o Brasil que está nas ruas, pedindo fora a Dilma, e com certeza absoluta e, de forma espontânea, vai pacificamente dizer ao país que não suporta mais os desmandos da economia, os desmandos éticos e, sobretudo, a população que não quer mais ver Dilma presidente do país. É o começo do fim. O Brasil, é o Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau!